FIELA XANGLE 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 FUI Mas quem são vocês? Tem umas perguntas que eu quero fazer para vocês. Não, 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 não. Não é, não é, não é! Vá! Estimação de Caiola! Vejam por cima! Não é Gia-san. Prenda-no! Rebote. Não trabalhe com Gia-san. Quero cobrar uma dívida. Por que eu ajudava? Atacaram antes. Como saberia quem eram? Agiu sozinho no caso dessa importância. Se não me dissessem seus planos, o suspeito poderia ter escapado. Bom trabalho. Que ótimo! Destruíram nossa placa também. É hora do departamento sem saber que existimos. Eu sou Zug Zengo. Então você é Zug Zengo? O próprio. Trabalhávamos no mesmo caso. Já fiz Gia-san assinar uma confissão. Mesmo caso? O que dá a autoridade? Somos a polícia divina. Polícia divina? Sim. Tentamos rastrear o molde roubado da casa da moeda. Nunca ouvi falar da polícia divina. O departamento 6 é a única polícia que tem plenos poderes em todos os casos. Prendam todos! O que estão pensando? Esperem. Sua Majestade, o príncipe se aproxima. O que está acontecendo? Um problema, Majestade. Encontramos essas pessoas que se autodenominam a polícia divina, simulando trabalhos para a coroa. É um mal-entendido. Zengo, por que não mostrou o distintivo real a eles? Mostra. Sim, Majestade. Vida longa ao rei. Por ordem secreta da coroa, eu comando a polícia divina, investigando casos de importância nacional e tenho a autoridade da coroa. Majestade, pode levantar. Eu espero que sua polícia coopere no futuro. Compre as ordens do rei. Sim, meu príncipe. Lorde Liu, eu estou disposto a entregar Gia-san e o molde ao Departamento 6. Mas esse usurpador, posso pedi-lo em troca? Ele é um criminoso. Não sou, não! Nós pedimos para ele ajudar em nossa investigação. Eu agradeço se você o soltar. Lorde Liu, não vamos incomodar o rei com essas pequenas disputas. Eu entendo. Solte-no. Sim, senhor! Anda! Vamos! Nossa missão está completada. Está? Está. Falta um detalhe. Missão completa. Missão completa. Sou o policial Han Long. Estou surpreso em ver que é tão habilidoso. No Kikong ocidental, quanto é benevolente no que diz respeito à divisão. Estou surpreso em ver que é tão habilidoso no Kikong ocidental quanto é benevolente no que diz respeito à divisão. Lusão dos lucros, meu senhor. Que lusongeiro. Quando eu ater fogo na sua barba, será que ainda vai me elogiar? Mestre. Por que não me falou que queria matar o rei xerife? Temi que o chão não fosse tão bom se soubesse. Mas foi melhor. O rei xerife confia em você, não é? Pense nas explicações. Não é? Não. Não! Não! Tendo em ser muito... É ótimo. É o mesmo molde que perdemos e agora voltou para nós. Mas, meu senhor, eu acredito que nós não vamos mais precisar recolher as moedas que estão em circulação. Tem certeza de que é o molde que perdeu? Certeza absoluta. Eu só espero que isso não volte a acontecer. Eu garanto que não. A partir de agora, vou redobrar a atenção. Suas promessas são inúteis. O Departamento 6 vai assumir a partir de agora a guarda da Casa da Moeda. Podem levar o Lorde Shu. Sim, senhor. Esquadrão Águia, acompanhe. Sim, senhor. Parabéns por solucionar o caso das moedas falsas. É mais uma vitória para o Departamento 6. De que que isso adianta? Agora, Han Long está morto. E nenhum dos assassinos foi capturado com vida. Quem quer a minha morte? Não fazemos a menor ideia. O erro foi meu. Han Long morreu por causa dos erros dele. Eu quero que ele assuma o cargo dele. Sangue frio. Explique por que perseguiu o Jia San sozinho. Eu achei que os três daríamos conta. Jia San está envolvido em vários casos. E sempre escapou de nós. Apesar da importância do caso, você arriscou a vitória com três homens. Achar Jia San já foi muito difícil. A polícia divina estragou o plano do sangue frio. Senão, ele teria pego de ação. Me dá seu distintivo. Eu acho que é isso. Senhor, isto aqui? Sim, eu sei. Este é o molde que foi roubado. Algum problema? Aguarda. Meu senhor, olhe de novo. Ele... Já olhei atentamente. E é o molde que nós perdemos. Mas... Ele está danificado. Não podemos usá-lo. Mais alguma pergunta? Aguarda. Eu... Se eu... Ouvir a opinião de mais alguém... Vai custar a vida de toda a sua família. Entendeu? Ouvir a opinião de mais alguém. Viu o que perder a cabeça faz com você? Para isso... Uma provocação e vira um animal. As pessoas vão achar que você é um demônio. Estou diferente de um demônio. Acha mesmo... Que eu desperdiçaria você assim? Vá à Polícia Divina... E descubra o que puder sobre Zugezenbo. À primeira vista... Por conta de um conflito com o Ministro Kai... Ele largou o cargo de chefe da guarda do rei. E agora... Ele... Armou essa tal de... Polícia Divina. Eu estou desconfiado... De que isso seja uma conspiração... Com o Ministro Kai. É isso que está parecendo. Nenhum homem... Larga fortuna e posição... Tão fácil assim. E por que ele faria isso? Algumas pessoas... Têm inveja da minha posição na capital... E querem o Departamento 6 para elas. Acha que o Ministro quer derrubar o rei? Eu não pretendo dar chance a ele. Não vou deixá-lo destruir o Departamento 6. Eu quero que a Polícia Divina... Desapareça. Depois que fizer isso para mim... Quando eu voltar... Você vai ser o primeiro oficial. E se o Departamento 6... Souber que nós estamos aqui. Você viu como nos olharam? Como poderiam suspeitar? Eu gosto daqui porque... Não precisamos servir ao Mestre. Olha a língua. Tioa. Por que nós não ainda atacamos? O Mestre vai ficar bravo se esperarmos. Quero que pare de falar dele. Quando a missão acabar... Você terá que ir embora. Mas por que? Sua tola. Por acaso... Pretende continuar fazendo isso? Quero ficar com você. Não te desejo esse futuro. Tem alguém aqui. Eu já estou com fome. Vai demorar? Calma, está pronto. Usurpador de almas, bem-vindo. Eu sou o Grande Lobo. Oi, eu sou a Bel. Nós somos... Eu sou o Guts. Esta é Jing Dong. E nós somos namorados também. Não somos mesmo. Só trabalhamos juntos. Usurpador de almas é um prazer. Sou o Jing Dong. Que isso? Sou o Tia Yosha. Nós me chamam de Mãos de Ferro. Esta é a emoção zero. Oi, senhorita. Emoção zero. Emoção zero. Que nome familiar. Está tudo pronto? Tudo pronto, Mestre. Ótimo. Vamos, promete. Usurpador de almas, coma. Eu, hein? Deixa eu ver. Senhor Zugu. Eu vou colocar mais um pouco. Obrigado pelo que fez. Mas eu não trabalho desse lado da lei. Se pensarem que sou policial, vai ser difícil achar clientes. Ah. Bom, então, desculpe. Eu não achei que isso poderia causar tanto problema. De modo algum. Então, posso ir? Pode, claro. Eu vou indo. O quê? Não vai jantar conosco? Janta conosco. Usurpador de almas, está chovendo lá fora. É isso mesmo. Peraí, eu vou pegar um guarda-chuva. Está chovendo. Janta e depois vai. A Tia Pride chegou. Tia Pride? Tia Pride. Senta aqui. Oi. Vem, senta aqui. Aqui, aqui, aqui. Senta, senta. Vamos comer. Aqui. Que bom. Sentem-se. Comam. Vem. Senta, senta. Senta aqui. Vem comer. Então, o que você quer? Verdura está bom. É, verdura. Está bom. Olha. Que gracinha. A respeito do... Bom, é... Desculpe. O plano era colocar droga no vinho de Giaçã e pegá-lo sem luta. Não achei que fôssemos destruir o Lua Bêbada. Então, calcule os prejuízos e a polícia divina vai pagar tudo. Está bem assim? Está tudo bem? Claro que está. Hoje teve um banquete de casamento no Lua Bêbada. Guardei um jarro de vinho para vocês. Ah. Ótimo. O cheiro está bom mesmo. Muito bom, muito bom. Eu também quero um pouco. Eu vi que a tia Brad trouxe tem um cheiro grande. Uma história é red de 18 anos? Esse homem entende de vinho. Senhor usurpador, pode ficar e beber conosco. Está bom. Usurpador de almas, está para você. Eu também quero provar. Obrigada. Usurpador de almas, ouvi falar muito de você. É uma grande honra recebê-lo aqui hoje. Um brinde. Já deu para perceber que sua habilidade de rastreamento é notória. Será que pode ficar para nos ensinar? O vinho por aqui é sempre bom? É claro. A tia Brad sempre traz. E aqui nós bebemos de graça. De graça? É. Senhor Zuck, vou ficar na polícia divina. Um pouco. Ah, tá. Está bem. Que ótimo. Terminou? Você terminei? Não. É claro que não. Acho que sim. Está com cara? Então. De que já terminou. Vai se acostumar. Vamos brindar? Outra rodada? Ah, um brinde. Saúde. Saúde. Chegando com a bebida. Alguma coisa errada? Nada. Eu não tenho seus talentos. Eu enxergo dentro do coração dos outros. Mas você está diferente hoje. Está calada. Não, tia. Sempre fui calada. Ah, é? Lembra? Deixa eu te ajudar. Não dá para o disso, não. Não deve ter bebido tanto assim, né? Nem fala. Nem fala. Nem fala. Não, não tem que falar. É, fala assim. Nós queremos bebê. Um brinde. É. Você também. Saúde. Obrigada. Obrigada. E aí Amém. O mestre Zugi mandou encontrar o sangue frio. Vou lá. As notícias de hoje. As notícias de hoje. O jornalheiro passando na sua rua. As notícias de hoje. Obrigado. De nada. Se você sabia que ele estava aqui, por que me mandou procurá-lo? Você é o sangue frio? Polícia Divina. Peço que nos acompanhe. Eu cometi algum crime? Se o Departamento 6 não te quer, nós queremos. Então venha conosco. Não dificulte. Acho que deve ser preso. Aqui, olha. A galinha fugiu. É, aqui, toma. Pega aqui. Irmão sangue frio. Você veio. Vamos entrar. O rei nos deu esse nome. Polícia Divina. É um exagero. Na verdade, somos um departamento bem pequeno. Por que me trouxe até aqui? Por que me trouxe até aqui? O rei nos deu esse nome. É o que você é. Não creio que o rei xerife consiga sem você. E aposto que logo vai voltar ao departamento 6. Eu sei que você está sem casa. Então, por que não trabalha para nós? Hum? É assim. É assim. Emoção zero. Analisa os casos e conduz as investigações. E mãos de ferro tem contato no submundo. Ah. Aqui, senta. Senta. Mas agora só temos novatos em campo. Nós precisamos de mestres, assim como você. Com você e o usurpador de almas em nossa equipe, vamos ter mais chances de pegar criminosos. Ah. Obrigado. Todo o nosso pessoal agora investiga o molde de moeda desaparecido. Não estava resolvido? O usurpador acha que o molde de Jah-san era falso. Mas Lorde Shu disse ao rei xerife que era verdadeiro. Você é suspeita de Lorde Shu? O usurpador é perito. Eu confio nele. Acho que Lorde Shu é secundário nesse caso. Há alguém bem maior por trás dele. Seja lá quem for, temos que pegá-lo. Skywings. Sei que ele gosta de mim. O que eu faço? Aqui é onde dormimos. Fique com aquele quarto. De frente para o usurpador de almas. Essa é a minha oficina. Emoção zero dorme ali. Esse é o gabinete do Sr. Zugi. Fique à vontade. Lugar do vazio. Ele veio mesmo. Ele veio. Ele veio. Nós conseguimos. Impossível. O que é impossível? Como assim? Não vamos enriquecer com esse trabalho. Estou aqui pelo vinho. E você? Não é por ela, é? Cuidado. Aquela mulher lê pensamentos. É isso aí. Achei que Zugi Zengo tivesse um poder incompreensível, mas o tempo inteiro ele contava com uma menina telebata. Hahahaha! Alguma razão para eu ficar lá? Se ele está querendo bancar o herói, então faça o jogo dele. Zugi Zengo acha que Lorde Shu é secundário no caso. Alguém mais poderoso está por trás. Mais poderoso? O que é isso? Hmm... O que é isso? Eu acho que nós deveríamos ir. Ah... Não, não, não. Nós devemos voltar logo. Fica e almoça conosco. Ah, aí está ele. Você voltou, irmão Sangue Frio. Quer algo? Quer algo? Queria falar com você em particular. Ah... Vamos falar no meu quarto. Ele age rápido. Hum... Hum... Você é muito engraçadinho. Baixinho vai ser o seu nome. Hum... 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 Eu vou trazer um chá. Eu já tomei. O rei xerife quer destruir. A polícia é divina. Agora é um deles. Cuidado. O rei xerife te falou? Todos no departamento 6 sabem. Depois que fecharem o caso... A polícia divina será o próximo alvo. Não tem segredos entre a gente, não é? Esses são alguns dos nossos casos. Pega. E esses... são ainda mais interessantes. Dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, pergunte para mim. Experimenta este. Espero que volte para o departamento 6. Tenha cuidado com a avalanche. Posso... visitar você e o Baixinho de novo? Senhorita Borboleta. Sua pulsação está normal. Está em perfeita saúde. Seu tia está normal. Então, se eu adoecer de verdade, você pode me curar? Sem problemas. Se você adoecer, eu digo a ele. Sério? Você é muito gentil. Se cuida, irmão Sangue Frio. Obrigado. Eu já vou. Sério? Aquela mulher não é boa. Para a maioria das mulheres, poucas mulheres são boas. Sério? Por que diz isso? Não é bom que outras pessoas cuidem do irmão Sangue Frio? Não quero que ele seja usado, nem que... prejudique a polícia divina. Família Xu. O ministro da fazenda está voltando. Cuidado! Então é melhor você ajoelhar para ele de engravidar. Sai! Não está vendo? Sai! Eu quero dois, por favor. São do departamento 6. O que estão fazendo aqui? O departamento 6 também tem gente vigiando o ministro Xu. O que devemos fazer? Isso é bom. Com o departamento 6 nos ajudando, o Lorde Xu não vai longe. Temos ensopado. Emoção zero. O Lorde Xu veio para um banquete oferecido por Anshigan. Quem é Anshigan? Trabalha com navegação. É um dos financiadores do ministro Kaisheng. Ah. Todos que trabalham com ele ficam ricos. Então ele é chamado de Deus da riqueza. Claro que ficam ricos. Ele faz contrabando de sal, cobre, ferro... O departamento 6 tem muito medo dele. Ele parece importante. Com a proteção de Kaisheng, ninguém te pega. É verdade. Irmão Sanguefrio, vamos ao banquete. Ele não pode ir. Não se preocupe. O Irmão Sanguefrio trabalha para nós. Sabe mais dessas pessoas do que eu. Abre. Isto é... Uma placa para fazer notas falsas. Lorde Liu veio. Com licença. Com licença. Desculpe, o rei xerife não quer ser incomodado. Quem é o Anshigão? Não o vejo. Meu senhor, infelizmente não é tão simples. O departamento 6 tem gente vigiando a casa da moeda. Se fosse simples assim, qual seria sua utilidade? Meu senhor, eu pegaria pena de morte. E pelo que você fez antes, não? Se o ministro Kai não o tivesse deixado ficar com as pernas, não estaria andando hoje. Tenha certeza disso. Consegue me ver direito? Tudo aqui é meu. Você e o ministro da fazenda vêm aquele dinheiro e nada é de vocês. Devem ser muito infelizes. Não são? Eu não posso. Estas notas são verdadeiras. Deveria estar feliz, pois você ainda vale tudo isso. Vai ser um caos, as pessoas não vão sobreviver. Ótimo. Um símbolo da minha gratidão. Eu espero que aceite. Garanta que todos do departamento tenham o necessário. É para você também. Mas antes, eu quero ver um pouco da sua sargento. Ela é mais bonita de perto. Ah, muito bonita. Se transformássemos os policiais da cidade em mulheres... Seria uma cidade bem mais bonita. Esse sujeito é desagradável. Bem melhor. Pega. Por que ele ainda não está morto? Quando você vai matá-lo? Temos muito trabalho a fazer. Eu não a vejo há três dias. Com licença. Você gosta dela? Ei, você. Ver você de longe foi suportável. Mas de perto... Eu não te convidei. Não convidou, não. Me chamo Zug Zengo. Eu mesmo me convidei. Mestre, o príncipe chegou. Bem-vindo, majestade. Meus respeitos. Aprecie sua boa vontade, Lorde. É respeito. Ei, você. Não convidei você. Por que ainda não saiu? A polícia divina de Zug Zengo recebe ordens diretamente da coroa. Todos nós trabalhamos em nome da corte. E é um momento glorioso. Então, Lorde Yan, como favor a mim? Com prazer, mas ele não faz nenhum favor ao ministro Kai Cheng. Meu príncipe, eu prefiro não estragar o clima da festa. Então eu vou embora. Você não mostra nenhum respeito à velhice com sua barba trançada desse jeito. Os homens têm medo de mulheres como você. Enxerga dentro de nós. É apavorante. Você não tem medo. Porque não estou interessado em você. Mas ele, ele é burro. Ei, vem cá. Vem comer um pouco. Baixinho. Baixinho. Vem. Vem comer. Vai gostar. Vem. É carne de cachorro. Está ótima. Vem. 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 Vem Se inscreva no canal. Ah! Eu estava brincando. O seu cachorro estava com fome e a moção Zero nos mandou cuidar dele. Entendi. Você não tem senso de humor. Por que acha que comeríamos o seu cachorro? Ainda não se vê como um de nós. Ah, é. É. Trouxe vocês porque são especiais. Seja lá qual for o problema. Resolvam com calma. Conversando. E pensem mais. É. E lutem menos. Vamos limpar isso. Sabe por que me chamam de grande lobo? Porque quando eu era jovem eu era fraco. Para me deixar mais forte, a minha família me deu um nome feroz para eu honrar. Aliás, eu quero mesmo virar um lobo. Eu não consigo imaginar como seria. Teria pelo rosto, pelo longo e os olhos. E... E... Ai... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Chega. Também está curioso? Eu gostaria de saber o que ele mantém trancado aqui. Nunca nenhuma tranca me deteve. Mas essa é a tranca mais fácil que eu já abri, porque não estava trancada. Ah, cada nome aqui é de um criminoso. É, quem você quer ver primeiro? Ah, esse idiota era um assassino. Ti Yuxia matou 11 piratas e 9 oficiais corruptos em 6 anos, até que foi pego por Zug Zengo. A pedido de Zug Zengo, o rei não deu pena de morte. Eu quero ler este, me deixa ler. Emoção zero. Nascida em Jiangsu. Já pegou 12 anos. Única sobrevivente do ataque é o candidato ao exame imperial Shang Jik-chan e a família dele. Tinha 6 anos na ocasião. Ficou aleijada durante o ataque. Foi adotada por Zug Zengo. Não é à toa que seja tão sozinha. Aqui, pega. Eu vou pegar. Tá errado. Não precisa ler, eu conto. Kiu Lue Shang, muito conhecido no submundo como usurpador de almas. Virou cobrador aos 8 anos. Nunca fracassou na cobrança de uma dívida. O primeiro amor foi aos 10 anos. Admirado por mulheres dos 3 aos 83. É espirituoso, trabalhador, visionário. Na verdade, eu saí de casa muito cedo. Não entendia que a casa era um bom lugar. Agora você. De onde você é? Eu não sei. Foi criado por lobos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ei. Você queria ajudar, não é? Senta e tenta. Hum? Não. Não use as mãos. Use a mente. Basta se concentrar. Que ela vai na direção que você quiser. Vai. Tenta. Hum? E aí? Hum? 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 O que você está pensando? Sua nova cadeira de rodas. Gosto de você. Sim. Vou tomar um banho. De vez em quando é bom. Engraçadinho. Não tenho nada a dizer. Eu sei. O que acho é que... Bom, você... Você já sabe. Eu não pretendo machucar ninguém. Só quero resolver esse caso. E voltar para o departamento 6. Eu... Sei de tudo. Então... Está bem. Quero... É melhor... Você descansar um pouco. É melhor... É melhor... É falso. Nível de cobre baixo. Mestre! Mestre! Os bancos não aceitam mais o nosso dinheiro. O que vamos fazer? É... O que vamos fazer? Calma, calma. Troca as moedas deles por verdadeiras. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Mestre. Isso não é bom. Você sabe que é falso porque está trocando. Olha aqui. É só temporário. Com tanto dinheiro falso, deve ter uma conspiração. Se não impedirmos a circulação desse dinheiro falso, vai haver uma rebelião. E os mais prejudicados... Serão os plebeus. Temos que achar a fonte das moedas. O nível de cobre nas moedas é baixo, então elas quebram fácil. Mentira. Eu não consigo quebrar a minha. Se não tem força para quebrar, o mais importante é ver o peso, a cor, a textura. Isso mesmo. Vá ao mercado e investigue. Siga qualquer suspeito. Temos que achar a fonte. A CIDADE NO BRASILE Gastei todas as fases. Tudo bem, obrigado. Achamos nossa frente. Estão todos aqui. Continue vigiando eles. Sr. Gold Blind. Descarregamos três mil séries. Ele é o Peixe Grande, um criminoso chamado Gold Blind. Um Ourives, preso por falsificação. Trabalha para a Anchigan. Não o encare, ou vai saber que está sendo vigiado. Não, não, não. Esse povo do Departamento 6. Ele está vendo-se a seguida. É um truque comum. Espera. Como sabia? Ele tem cheiro de carvão. É como um cão de caça. Legal. Tem stick. Esquirem. Senhor Goldblinde? Eu trabalho. As moedas falsas vêm de uma oficina perto do rio. Dioá e Godblind se encontraram. Irmão Sanguefrio, vigiou ele? Vigiei. Mas não vi Dioá. Eu vi, por acaso, no beco atrás da Rua Flower. O encontro foi lá. O Departamento 6 pode estar vigiando o Godblind. Dioá também deve estar no caso. Eles planejaram esse encontro. Eu não a vi mesmo. Você não me viu também. Mais alguém viu Dioá? Infelizmente, o Skywings morreu. Acho que ela o matou. Você acha que não a viu matar? Ninguém acredita em mim. Continua vigiando ele. Acho que tem mais por trás do caso. Temos que saber da participação de Dioá. mais alguma coisa? Tem sim. Emoção Zero acha que Godblind e Dioá estão associados. É mesmo? Ciúme. Mulheres. Levem Dioá e Bomboleta para investigar a Oficina de Moedas Falsas. As outras mulheres vão com avalanche e investiguem a Casa do Ministro da Fazenda, Shu. Sim, senhor! Eu espero que eles não tenham escapado. Ainda tem fumaça aqui. Partiu de pouco tempo. Acho que avisaram que a gente ia chegar. Acho que avisaram que a gente ia chegar. Gold Blind. Ataque! Vamos por ali. Vamos! Que que? Mestre. É. O reixerim fez da desconfiança. Você tem que bolar uma história. Precisa de um milagre para enganá-lo nesta altura. Ou o seu futuro será muito sombrio. Se alguém pode terminar essa história, esse alguém é você. Vai. Vem. 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 Ah! Vá salvá-los. Você está bem? Borboleta. Borboleta! Todos para fora. Traga o remédio. Aqui, Mestre. Jindong, preciso de uma atadura. Está sangrando muito rápido. Não podemos estancar. É moção zero. Estanque o sangramento. Rápido! Quem fez isso? Han Long. Achei que estivesse morto. Também não entendo. É como se estivesse louco. Até que o corpo dele virou pó. Como é possível? Foi o que aconteceu. E tem mais. A borboleta está morta. Mestre! Mais notícias. O departamento C está lá fora. Mestre! Os arcos. Corre! Pare! Não se precipite. Lord Liu. A polícia divina está protegendo criminosos perigosos. Mataram policiais do departamento 6. E também raptaram um dos meus homens. É um mal entendido. Estamos tratando a senhorita de... Obrigada. Rápido! Nossos homens estão feridos. Quem é o responsável? Atacou seu povo, invadiu nossa propriedade e nem pede desculpas. Achei que ser policial era ser tirano. Não achei que eu fosse ser tratado assim. Disse ao departamento 6 que íamos à oficina deles. Me diz, você trabalha para eles ou para nós? Nosso inimigo não é o departamento 6. E o irmão Sangue Free trabalha para nós. Mas ele ainda não decidiu. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Música Não adianta esperar. Ele não vai voltar. Por isso o chamamos de sangue frio. Ele vai voltar. Mesmo que não seja por mim. Música 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 O que aconteceu? Vão fechar a polícia divina? Eu não acredito. Não pode ser. Para! Ninguém entra sem permissão. Surdo. Sangue frio. Você foi aonde? Ficamos com medo de não dar tempo de dizer adeus. Mestre, o irmão sangue frio voltou. Música Você voltou. Música Não conseguimos sustentar as coisas. Vão investigar a polícia divina. Minha posição foi suspensa. Estou esperando para ver o que o rei fará comigo. Achei que você obedecesse ao rei. Já é um favor. Eu não ter sido preso durante a investigação. Então o departamento 6 assume? Não se preocupe. Não se preocupe. Como não se preocupar? Me ensinou a ter paciência. A não responder violência com violência. E fizemos isso. Obedecemos regras. E ainda vamos ser castigados por isso. Entenda. Não dá para usar métodos educados ao lidar com bandidos. Mas se usarmos os métodos deles, também viramos bandidos. Seja educado você. Mãos de ferro! Mãos de ferro! Não vai! Sinto muito. Não se preocupe. Você não errou. Volte ao departamento 6 e seja um bom policial. Sei que vai se sair bem. Seu chefe está certo. Pode encarar isso como férias. Vá ao lua bêbada. Bebidas por minha conta. Não posso mais beber sem pagar. Vamos? Quem vem? Bebidas por minha conta. Me ensina sobre o submundo. Espera aí. Espera! E aí, não vem? Vou, eu vou. Emoção zero, eu te ajudo. Certo, certo. Vamos? 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 Polícia Divina. Viela Xangler. Lua bêbada. Como estão? Bem-vindas. Usurbador de almas. Aonde vai? Ali. 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 Amém. Amém. Estão todos aqui. É, todos. Que bom. Mão de ferro. Ele também veio. Se provarmos que Anshigan está por trás disso, vamos resolver o caso. Então o departamento 6 não vai poder dizer que somos criminosos. Não. Han Long parecia protegido por magia. Era como se não pudéssemos feri-lo. E de repente ele se desfez em pó. Han Long que viu podia ser apenas um soldado Avatar. É um tipo de necromancia do ocidente. Você usa poção e agulha para controlar os mortos. E se salpicar sementes de orquídea ceifadora no oponente. O cheiro faz o soldado Avatar atacar até matar o oponente. O cheiro? O olfato do irmão Sanguefrio não está aqui. Se não podemos pegar o cheiro, vamos procurar a agulha. O que? O que? O que? O que? A Orquídea Ceifadora Vão vocês. Eu vou esperar aqui. Ele não vai voltar. Vamos? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Se tem algo a dizer, podemos conversar. Achei um relatório secreto de provas. Do Departamento 6, na Oficina de Moedas Falsas. Um relatório? Não era meu. Todos os nossos relatórios de provas têm selos individuais. São únicos? Não mita para mim. E vocês são mais. Vocês envenenaram Lorde Shu e fizeram parecer suicídio. Se fizermos isso, por que não nos prende? Mate o rei, mate o rei xerife e me coloque no lugar. Diga a Anshigan que, pelo preço certo, estou disposto a cooperar. Eu sei de tudo o que você e Anshigan planejam. Se não matá-lo logo, nossos trabalhos ficarão mais difíceis. Você vai precisar de mim. Diga a Anshigan. Diga a Anshigan. Não preciso de você. Departamento 6. Nunca pensei que o avalanche fosse tão cruel. Ele machucou você? Não, mas assustou muito a vagalume. Ela chorou a noite toda. O rei xerife procura você. Eu quero que volte comigo. Quero voltar com resultados. Aliás, tem uma pista, porque sei quem era o homem na oficina. Era a Anshigan. Também desconfia dele? Falou para o rei xerife? Não tenho provas, não falei. Mas quero a verdade. A morte da borboleta não será em vão. Não tenho provas. Eu quero fazer parte aí. Tia Bright, o que mais posso fazer? Saiba que, com amor verdadeiro, você não precisa fazer nada. Se precisar de algum truque, não é amor verdadeiro. Então só devo esperar? Por alguns homens, vale a pena esperar. E se não conseguir esperar? Se você não conseguir, não há razão para a tristeza. Então você tem sorte. Parece complicado. É complicado, sim. Há um grande carregamento de ervas no cais de Anshigan. Devemos investigar. É esse o cais de Anshigan. O que vocês querem? Departamento 6. Sai da frente. O que fazem aqui? Estamos procurando uma flor. Senti o cheiro na oficina de moedas falsas. O departamento 6 quer roubar nosso caso de novo? Para com isso. O irmão Sanguefrio está tentando resolver o caso. Também procuramos um tipo de erva, chamada orquídea ceifadora. Achamos que foi usada para controlar Hanlong. Então vamos vasculhar. Poupe os esforços. Poupe os esforços. Aqui está. Não vai querer abrir esse caixão. É um cadáver. Me ajude. O fedor do cadáver pode esconder aquele cheiro. Então, orquídeas ceifadoras. Crescem em cadáveres. É melhor contarmos ao departamento 6. Vamos resolver o caso sozinhos. Mestre, se não agirmos logo, vai ser tarde demais. Qual é o plano do oponente? Ele é muito forte? Vocês não sabem. Podemos enfrentá-lo sem ajuda? A polícia divina está sendo investigada. Se contar o departamento 6, não vão nem encostar em Anshigan. Posso aceitar que não nos mexamos. Mas se levar isso ao departamento 6, será nosso fim. O rei xerife não vai ter chance. O alvo dele não é Anshigan. É você. Acredito nele agora. Emoção zero. Vamos ver o príncipe. O resto fica a posto. Obrigada. Por que está ressuscitando os mortos? A polícia divina já tem provas. Sabe que você está por trás de tudo. Está bem. Eu vou matar o rei xerife. Deixe que as garotas saiam do departamento 6. Eu não quero que morram. Me culpa. Não. Nada mais. Nada menos. A vida é morte. E... Morte... É vida. Ela é linda. Do jeito que era. Um pouco mais vescosa. Vamos. Borboleta. Então gosta daquele sangue frio? Ela gosta dele. Deixe-o ao rei xerife. E diga que eu sou o assassino. Acorda. Pode passar a vida tentando. Mas nunca vai adivinhar o que eu vou fazer. Não. Achamos. Foi entregue na mansão do Anstigan. Não gosto de esperar. Então vamos agir. Vamos. O irmão sangue frio é um homem bom. Eu sei. Há algo que você não saiba? Se é mesmo o fim da polícia divina, o que faremos? Mesmo sem a polícia divina, podemos ser pessoas boas que lutam por justiça? O rei xerife está atrás do senhor. Não está com medo? Ele não é mau. É só um homem patético com medo do que não pode controlar. Lorde Zug. Preciso ver o príncipe. Seu homem patético está aqui. Lorde Liu. Então você... é a telepata. Me diga o que estou pensando agora? Do que exatamente tem medo? Lorde Liu, por favor. Mas é claro. Eu empurro você. Não precisa. Não tem ninguém. Para onde foram? Orquídea ceifadora. Tem aqui. Monge de ferro, achei! Descobri que Yang Shigang está usando orquídeas ceifadoras para praticar magia ocidental de acordar os mortos. Creio que ele está querendo a coroa. Peço que o senhor permita que o departamento 6 possa prendê-lo. Vocês dois sabem que ele é próximo ao ministro Kai. O que Lorde Liu disse está certo. Esperamos sua decisão. Antes, temos que relatar ao rei. Lorde Liu, vigie Yang Shigang. Sim, majestade. Ei! Estou me procurando? Ei, xerife? Eu, sim. Estou aqui. Você ainda desrespeita os anciãos. E veio sem ser convidado de novo. Por hoje eu não ligo para convidados. Bom apetite! Proteja o príncipe! Ele não cai! Ele está vivo de novo! em uma série de anos 50, Emoção zero! Busque-se o reforço. Tira! Não é claro! Vamos, Prison! Quem está aí? Aqui é a propriedade do rei. Vão embora! Vão embora! Ache a emoção zero. Tchau. 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 Boboleta? Anda, vamos. Cuidado! Esse sujeito da barba trançada... me surpreendeu. E aí? E aí? E aí? Ahahahah! Ah! Ahahahah! Ah! Ahahahah! O que é isso? É isso aí. Cuidado! Cuide dela. Cuidado! Cuidado! Venha! O que é isso? 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 Fico feliz que você esteja bem. Seu departamento foi crucial nisso. Farei com que seja recompensado. Obrigado, meu príncipe. Mas a polícia divina foi igualmente importante. Por que não me matou? Porque a verdade não seria descoberta. A verdade? Acha que vão acreditar em tudo o que disser? Um dia, verão quem você é. Então, espere esse dia. Ele vai estar aqui no departamento 6 comigo. E eu vou ser a policial mais poderosa da capital. É mesmo? Joar. Eu me despedi do rei xerife. Eu pensei que você quisesse. Algum dia virá ser oficial do departamento 6. Eu já quis, senhor. Mas agora não. Por causa da polícia divina? A polícia divina é pequena. Porém, eu durmo muito melhor lá. E meus amigos também estão lá. Quero que se cuide. E então vamos? No fundo está sorrindo. Não está? Eu sei. Mas não tem mais umนะ que eu falo. Eu sei. 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 A CIDADE NO BRASIL 总有一些圈套 捆绑我的翅膀 也不管多张狂 看日出的方向 永远只有 一个太阳 我不以为眼前所有 就是一切风浪 我不以为避开战争 结果永远不受伤 泪痕迹有多长 看我的目光就有多坚强 绝情之中飞翔 为梦而生 为梦而活 天空海阔 如何选择 只要快乐 就没有错 为梦而生 为梦而活 光明泪落 天空海阔 如何选择 只要快乐 就没有错 为梦而生 为梦而活 光明泪落 对自己说 我来决定 我是什么 如果明天世界将折磨 我用笑容来交换折磨 最后一口气也那么执着 最后一个人自由的活着 我不以为眼前所有 就是一切风光 我不以为避开战场 结果永远不受伤 泪痕迹有多长 看我的目光就有多坚强 笑着飞翔 为梦而生 为梦而活 天空海阔 如何选择 只要快乐 就没有错 为梦而生 为梦而活 光明泪落 对自己说 我来决定 我是什么 如果明天世界将沉默 会用笑容来面对折磨 最后一口气也那么执着 最后一个人自由的活着 我来决定 我来决定 受过痛苦 苦过痛快 你曾来确实自己存在 想起梦想 灵魂才会被出卖 为梦而生 为梦而活 天空海阔 如何选拥 如何选择 只要快乐 就没有错 为了梦想 而活 光明泪落 对自己的每一天都不成 对自己的每一天都不成 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive